Então, galera, essa é uma planta chamada Aroeira Amarela, que eu encontrei aqui em Feira de Santana, na Bahia, no bairro Mochilas, em um apartamento que a minha irmã e a minha filha estão hospedados. Eu vim visitar minha filha aqui em Feira de Santana, eu sou de Joinville, Santa Catarina, que a minha filha está fazendo um tratamento para tratamento de um tumor e ela está fazendo um tratamento de radioterapia na Unacom. E eu estava olhando e vi essa planta e perguntei para a vizinha que planta era essa, porque eu achei muito parecida com a Aroeira. E ela realmente falou que é a Aroeira Amarela. Que possui todas as características da Aroeira Vermelha, ou Pimenta Rosa, como você queira chamar. Ela possui as mesmas propriedades medicinais da outra Aroeira, só o que muda é a pigmentação das flores e dos frutos. Ela também me explicou que a Aroeira Vermelha, ela também é muito usada na gastronomia, a Pimenta Rosa no caso, né? Muito usada na gastronomia e essa não. Mas que essa Aroeira Amarela é muito usada para fazer sabões, sabonetes, extratos, elixir, fazer pó secante, fazer banhos de aceio. Enfim, fazer tudo que é feito na medicina alternativa. Pode fazer pomadas. Nossa, uma infinidade de coisas. E é isso aí. Se gostou, dá um likezinho.